A FEA está divulgando agora o TAP, que é o indicador trimestral da atividade produtiva, é um indicador que é bem próximo do PIB, não é exatamente o PIB, mas ele é um indicador que antecipa bastante bem a tendência do PIB ao longo do ano. A FEA então está divulgando a taxa de crescimento do TAP no primeiro trimestre de 2011 e o principal indicador a ser informado é que, depois do Megaúcha, no primeiro trimestre de 2011, em relação ao primeiro trimestre de 2010, cresceu 7,3%, uma taxa expressiva, uma das maiores da série, e ela é explicada quando se abre para os setores, agropecuário, indústria e serviços, pode-se constatar que o setor que puxou essa taxa expressiva foi a agropecuária. Somente esse setor cresceu 26%. A indústria teve um pequeno crescimento, cresceu bem abaixo da média da economia, cresceu apenas 2%, e os serviços cresceram 6,2%. Quando se abre a agropecuária, constata-se que dois produtos acabaram determinando a alta taxa de crescimento da agropecuária. Foram eles arroz e fumo. São produtos que têm a produção concentrada nesse primeiro trimestre e tiveram um ótimo desempenho. Isso fez com que a agropecuária crescesse 26% e acabasse puxando para cima toda a economia. Já a indústria cresceu bem abaixo da média, apenas 2%. Pelo lado positivo, as atividades que cresceram foram máquinas e equipamentos, englobrando tratores e máquinas agrícolas. Também tiveram um bom desempenho no setor de alimentos, com a areia entrando carnes, óleo de soja, principalmente. E no setor de veículos automotores, onde pesa autopeças, carrocerias, ônibus, veículos. Esses foram os segmentos da indústria que mais se destacaram. Pelo lado negativo, na indústria, o setor de celulose foi mal, e principalmente o imobiliário, que teve um desempenho bem desfavorável nesse primeiro trimestre. Já o setor de serviços, o grande destaque foi o comércio. O comércio nesse primeiro trimestre cresceu 10,3% e foi puxado principalmente por materiais de construção, que cresceu acima de 40%. Também tiveram desempenho positivo no comércio no setor de eletrodoméstico e combustíveis e lubrificantes, que tiveram taxas altamente positivas. Quando se desagrega, então, essa taxa de crescimento do ITAP de 7,3%, constata-se que arroz e fumo e comércio foram os segmentos que mais contribuíram para essa expressiva taxa de crescimento nesse primeiro trimestre. Um outro indicador, que é a primeira vez que é divulgado pela FE, é a taxa de crescimento do ITAP do primeiro trimestre em relação ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, ao quarto trimestre de 2010. Livre de efeitos sazonais, então, a economia gaúcha cresceu 2,4% em relação ao último trimestre do ano. Também é uma taxa expressiva e, novamente, foi puxado pelo setor da agropecuária. A indústria cresceu apenas 0,6%, indicando que esse setor está, na verdade, andando de lado, está quase parado nos últimos tempos. Após a recuperação que se deu depois da crise, principalmente em 2009, a indústria teve uma recuperação e agora está crescendo bem pouco.